Olá, eu sou o Marcos e na leitura de hoje eu irei apresentar pra vocês a luneta âmbar de Philip Pullman. É o livro 3 da trilogia Fronteiras do Universo, lançado pela editora Objetiva. Essa é uma das capas que tem, tem uma capa mais nova, muito mais bacana, provavelmente irei trocar os meus 3 livros pelas novas capas, porque ficou um chamego legal. Bom, a luneta âmbar aqui vai continuar após os eventos do final do segundo livro, a faca sutil, tá ali no cantinho, e o Will e ele estão separados. O Lord Azriel declarou guerra à autoridade, está reunindo um exército, requer o Will nas suas forças, precisa da faca sutil pra derrotar a autoridade uma vez por todas. E a Lyra está em busca, em busca não, realizando a sua vida, tentando, não, realizando o destino ao qual foi incumbida a galáxia, o universo, a vida, tudo, tudo, o destino dela. Enfim, e o livro começa exatamente nesse ponto, Lyra separada do Will, né, o Will caçando ela, procurando a Lyra, e a Lyra, ela está envenenada, né, sendo dopada, melhor dizendo, sendo dopada pela própria mãe, né, a senhora Cotler, Cotler, né, e ela tem sonhos muito vívidos, inclusive nos sonhos ela visita um outro mundo, com poder ser considerado um mundo dos mortos, um mundo da fantasma, e encontra o amiguinho dela, né, lá o amiguinho dela antigo, lá do primeiro livro, lembra o primeiro livro? Morreu? 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 Não leu? Spoiler, morreu. Pois é. Enfim, e aí o Will, ele é interpelado aí por dois anjos, os dois anjos requerem que ele leve a faca até o Lord Israel, esses dois anjos são infiltrados nas legiões ali, no caso da autoridade, e traz informações que realmente precisa levar o Will até o Lord Israel, e tem outras informações pra passar também, só que o Will não vai de forma alguma ir até lá antes de encontrar a Lyra, né, ele já se apegou bastante, os dois estão bem unidos já, né, formaram laços bem fortes aí, e o Will vai até atrás da Lyra. Então a primeira parte do livro vai ser exatamente esse momento que o Will vai até a Lyra e vai salvar a Lyra da senhora Cotler. E nesse interim você vai descobrir que todo mundo e todos os mundos praticamente descobriram sobre a Lyra, meio que já sabem sobre o destino dela, ok? E alguns querem auxiliá-la, alguns querem impedi-la, né, de preferência a igreja, né, que é impedi-la, né, porque entende que ela é a Eva, e de repente se ela morrer, né, ela não vai cair em tentação, como a primeira Eva caiu, e de repente dali em diante tudo mude, ok? Então inicia uma corrida em direção à Lyra, e tem uma grande luta, uma grande guerra lá, inclusive o Yorick Burnison surge, né, vocês lembram do Yorick Burnison? O urso, né, de Svalbard, né, surge também. Então vários personagens acabam surgindo também para auxiliar nesse primeiro momento, a bruxa lá também, a Pekala lá também surge, enfim, todos os personagens que estavam antes vão surgir novamente, não necessariamente nesse primeiro momento, vão surgir ao longo do livro, tá ok? E aí tem essa primeira luta, os dois se reencontram, aí começam a tentar discutir o que estão fazendo, ela conta depois o sonho dela e fala para o Yorick que ela quer visitar o mundo dos mortos. Eles traçam um plano para seguir até lá, e tem um problema até que tem dois Galvespianos, Galvespianos, eu não lembro agora o nome, é uma raça, que são pequenos seres que foram enviados pelo Lord Israel para ficar, para guiar o Will, para levar o Will para lá. Só que eles meio entram num impasse ali, né, e ao mesmo tempo que tem esse impasse, tem um outro evento muito grande, né, pois a Faca, se você não leu o livro, saiba que vai ter spoilers, não tem como dar spoilers, falar do livro sem dar spoilers, tá? Lamento muito, tem que falar mesmo algumas coisas aí, não vou narrar o livro inteiro também, tá bom? Bom, a Faca quebra, tá ok? E aí ele pede para o Yorick, o Will e a Lira pede para o Yorick e o Bernison consertar a Faca. E eu acho muito interessante que esse para mim é a primeira parte toda, e tem vários detalhes, dilemas muito legais, e esse é um ponto que eu queria falar, que é o mais interessante do livro todo, porque ele vem de um crescer. Então você tem a Bolsa de Ouro, que é o primeiro livro da trilogia, e ele, para mim, é uma grande aventura, com alguns pontos que podem vir a ser debatidos em determinado momento. Ele apresenta várias questões, tem algumas coisas que acontecem no final do livro, questões éticas, morais, debates crediosos, muito sutis, mas são mais apresentados que outra coisa. No segundo, ele é um misto, você começa a entender o que ele quer apresentar, qual que é a treta, qual que é o debate que está tendo, mas é ainda uma grande aventura do Will, encontrar a Faca, encontrar a Lira e tudo mais, encontrar o pai, o Lee Scoresby encontrar o pai do Will. Enfim, todas as resenhas estão aqui no canal, na Bolsa de Ouro e a Faca Sutil. E agora, eu acho que, como toda a aventura estava posta, ele quer aprofundar no debate. Então tem várias partes do livro, várias cenas que inserem o debate, vários momentos, coisas que acontecem, para fazer o leitor sentir ou questionar tudo o que ele está apresentando desde o começo. Todo o debate religioso, filosófico, místico e o que for. Interprete como for. Sobre a questão da religião, controlar as pessoas, impor certas regras, o que é amor, o que é paixão, o que é vida, como viver, como deixar de viver, meio o que é certo, o que é errado. Então todos esses detalhes são colocados, apresentados em vários momentos. E esse primeiro momento do livro, para mim, o ponto-chave é quando eles encontram o Yorick e o Birnstein e resolvem consertar a faca. Precisam consertar a faca. Dois momentos, quando a faca quebra e quando precisa consertar a faca. São dois pontos muito bacanas. A segunda parte é a ida da Lyra e do Will para o Mundo dos Mortos. Tem vários pontos muito bacanas. Eu achei que é um livro muito longo, você tem que ter muita paciência para ler. Porque não que ele seja ruim, não, pelo contrário, ele é muito bom. A questão é que é um livro muito longo e para ele poder entrar em todos os debates, acontecem muitas, muitas coisas. Não só com os dois personagens, com outros personagens também. Então, leia, leia, leia e abra sua mente. Porque é muito importante. E nessa ideia do Will e da Lyra para o Mundo dos Mortos, algumas coisas acontecem. Meu, cara, é espetacular. Eles têm que enfrentar coisas. O que é ir para o Mundo dos Mortos? O que seria morrer? Você vai ter que morrer. Indo para os mortos, não tem outro jeito de ir para o Mundo dos Mortos sem morrer. Abrir o portal e passar? Será que é só assim que funciona? Enfim, você tem que deixar algumas coisas para trás. Você vai entrar no Mundo dos Mortos, e tem uma grande interação. Coisas descobrem lá. Cara, espetacular. A passagem deles indo para o Mundo dos Mortos é muito bacana. Quando eles conversam com a Arpia lá também é muito legal. O retorno deles também é muito bom. São momentos muito bacanas. E no final, o terceiro momento, a conclusão que é a guerra, a grande guerra, que o Azriel, o Azriel e as pessoas que acreditam na ideia do Azriel, que é contra a autoridade e versus a autoridade, no caso. E culmina aí na conclusão do livro. Para mim, então, o ponto-chave do livro todo foi o que eu falei. Quando a faca quebra, quando o York e o Bernstein vai consertar a faca, quando eles vão para o Mundo dos Mortos, o que eles passam no Mundo dos Mortos, o retorno do Mundo dos Mortos. A autoridade, quando você encontra a autoridade, e a autoridade cruza com as duas crianças, a Lira e o Will, é muito bacana. Eu achei muito legal. É muito sutil. Muito sutil a informação, mas é legal. O que mais? É difícil lembrar porque são tantos eventos. São tantos eventos, então lembrar as coisas que me chamaram a minha atenção. A doutora, eu não vou lembrar o nome agora, porque ela surgiu em poucos momentos no livro anterior. Após dois momentos, a Lira encontra a faca sutil, e no final ela passa para o outro mundo, e aqui ela está no outro mundo, e ela tem poucas passagens aqui. A importância dela é muito interessante. As descobertas que ela faz, inclusive, é ela que faz a luneta âmbar. Eu achei muito bacana, porque a bússola de ouro já começa, no começo do livro já está com a Lira. A faca sutil, no meio para o final, já tem a faca sutil. Você descobre que a faca sutil é a luneta âmbar. Ela vai aparecer quase do meio para o final do livro, e ela tem poucas aparições, mas é relevante, obviamente, para você entender várias coisas em relação ao pó lá do começo. Muito bacana. E tentar entender, não é um negócio que é muito explícito. Você tem que tentar abrir a mente e compreender o todo. Enfim, então ela é muito bacana. Lembrar que a Arya é a Eva, então ela vai sofrer a tentação novamente. Então a questão da tentação em si, quando ela sofre a tentação, para mim é espetacular. Espetacular. A luta final ali, o embate, o final da guerra entre o Lord Israel, a Senhora Cultura e a autoridade, a briga deles com a autoridade, é muito bacana também, é interessante. São temas interessantes, bem interessantes mesmo. E a conclusão, o final, o final do livro é espetacular. E confesso, se correr uma lágrima, porque toca, toca, fala profundamente, fala diretamente com a sua alma, com opções, principalmente dependendo do momento que você está vivendo, vai tocar fundo, amor. O que é amor? O que é realmente amar? O quanto você ama as pessoas, o que você tem esse ponto para fazer por amor às pessoas, amor a si mesmo, amor à vida, amor. O que é certo, o que é errado, pôr na balança, será que eu posso fazer isso porque eu amo aquilo? Será que aquilo vale mais do que isso, isso vale mais do que aquilo? O que coloca esses valores aí? É exatamente isso. Valores e amor principalmente. Espetacular. Eu queria só citar dois pontos aqui que eu achei meio... Eu achei desnecessário, gostaria dessa opinião de vocês aí, que foi a hora que a ação é levada para o Loras Leal, meio... Hã? Ok? Tem uma pequena passagem que parece mais que é para colocar o personagem novo de alguma forma no livro, porque ela estava totalmente apagada já e nem tinha muita necessidade, a não ser lá na luta final. E na hora que ela vai... Ah, não. Na hora que o Loras Leal mostra uma nova máquina lá de batalha, não sei nem para... Até entendi como funciona a máquina, é legal a ideia, mas acabou não tendo uma continuidade para isso, morreu ali. E a hora que ela vai para a igreja, ela volta para o mundo dela, a Senna Kutler volta para o mundo dela e se encontra na igreja. Eu achei isso, sei lá. Eu entendo por que está ali, mas eu achei que podia ter sido um pouco menor, mais rápido, mencionado só, sei lá, parecido de uma outra forma. Essas três partes, eu achei que acabaram dando um pouco de voltas ali. Enfim. E... Ah, um detalhe muito importante, lembrei agora aqui. O começo do livro me lembrou muito o Tolkien, porque assim, uma coisa que eu achei muito legal dos livros dele, o primeiro e o segundo, ele é muito direto. Isso que é legal. Ele consegue fazer vocês enxergar tudo o que ele quer, que você veja, você consegue ter a visão de todo o negócio, toda a cena, todos os locais, tudo acontecendo, de uma forma muito simples e direta. O Tolkien aqui é o cara que escreve tudo, o Filipe Uma não. Ele vai e fala, ele entrou numa sala e tal, aí pegou o copo ali na mesinha do lado, aí depois foi para a cozinha e tal, não sei o que e tal, abriu a janela, aí mexeu no computador e tal, coisa do gênero. O Tolkien não, ele ia escrever cada coisa minuciosamente. E o começo desse livro aqui, ele tem uma descrição que eu fiquei até sem entender o que estava acontecendo. Eu falei, meu, onde que estão, o que está acontecendo? Achei muito bacana. Ele começou assim, depois ele deu uma reduzida nisso, tem alguns momentos de fazer e não fazer, mas enfim, achei muito curioso, ele ter essa mudada de escrita aí, no terceiro volume. Enfim, é isso, repetaculê, muito bacana. Agora eu compreendo porque ele está dentro das entradas clássicas obrigatórias para qualquer ser humano. Ok? E eu gostaria de saber a opinião de vocês, que vocês acham, todos os pontos que eu citei, vocês concordam comigo, tanto os positivos quanto os negativos, o que vocês acharam da trilogia aí? Bacana? Não bacana? Já viram coisa melhor? Não, esse é o top 1 de vocês, o top 3, sei lá, enfim, é isso gente, fica assim então, esse aqui foi A Luneta Âmbar, de Filipe Pullman, terceiro livro da trilogia, Fronteiras do Universo. Ok? É isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, e até a próxima leitura. E aí,